Oi, bem-vindo à minha lista de leituras para a Maratona Literária de Verão. Se você ainda não sabe o que é a Maratona Literária de Verão, é uma maratona em que a gente se propõe a ler mais do que o normal durante um certo período de tempo, e quem organiza a Maratona Literária, a de verão e a de inverno, é o Vitor, do Geekfree. Eu, ano passado, participei da Maratona Literária de Inverno, muito low profile, depois que já tinha começado, então eu comecei uma semana depois e acabei indo uma semana depois do final. Para fazer as minhas leituras, eu consegui cumprir todos os desafios, mas eu não me inscrevi e nem falei nada sobre isso em lugar nenhum, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir ou não, porque, afinal de contas, eu não estava mais de férias na metade da Maratona, então eu não sabia se eu ia cumprir ou não tudo o que precisava, que eram vários desafios. E aí, esse ano eu pensei, estou de férias, consegui me inscrever a tempo e vou participar da Maratona Literária de Verão. E aí tem alguns temas, esse ano o Vitor resolveu fazer uma jornada, então tem dois reinos, e aí cada cidade do reino é um tema diferente que a gente tem que cumprir. Então eu vim mostrar quais são as escolhas que eu fiz para cada um dos temas da Maratona Literária de Verão ou a Jornada MLV. Eu escolhi participar do Reino de Arcânia, que é o reino dos magos, da magia, etc. E dentro do Reino de Arcânia, então, tem quatro temas diferentes e mais o favor do Rei de Arcânia e o favor da Rainha de Arcânia. Vamos começar, então, com um livro que eu deveria ter lido em 2017. E aí eu escolhi Emma, da Jane Austen, que eu deveria ter lido para o Desafio Livrada e acabei não dando conta, então eu pretendo ler este livraço, que tem 590 páginas, uma fonte minúscula. Eu pretendo ler nessas duas semanas da Maratona. Ler um livro com um hype antigo, alguma coisa que fazia sucesso um tempo atrás e hoje já está meio esquecido. Eu acabei escolhendo o Clube do Filme, do David Gilmer, que eu comprei meio pelo hype, porque estava todo mundo falando, mas eu comprei meio às escuras, porque eu não sei se é bem o meu tipo de livro. E como ele está há bastante tempo aqui na minha estante aguardando leitura, eu vou dar uma chance para ele agora. Ver um livro nacional da atualidade, um livro de um autor ou autora brasileiros que tenha sido escrito nos últimos 5 anos. E na minha estante não tem muita coisa de literatura brasileira que eu ainda não tenha lido que tenha sido escrito de 5 anos para cá. O único livro que foi escrito nos últimos 5 anos que eu ainda não li, que está na minha estante, obviamente, é Sapiens, da Katia Cernove. Esse livro é uma publicação independente, é um sci-fi, bem interessante. Eu conheci a autora na feira do livro anarquista aqui de Porto Alegre em 2016, eu acho. Até porque em 2017 não teve a feira, mas eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Acho que foi 2016. É meio uma distopia e bem pequenininho, ótimo para maratona. Gostei da minha escolha, afinal de contas era a única coisa que eu podia ler que tinha. A Katia, ela é filósofa, então aqui eu espero encontrar grandes questionamentos e coisas bem profundas. Ela brinca um pouco com mutação, com Darwin, evolução, etc. Então acho que eu vou curtir pra caramba esse livro. Ler um livro de um autor que você nunca leu antes. É muito fácil, porque o que mais tem nesse mundo é autor que eu nunca li antes. Não é mesmo? E aí eu escolhi, eu, um outro, do Inre Kertes. Inre Kertes, que ganhou o Nobel de Literatura em 2002. Esse é um livro de memórias e eu tô bastante ansiosa pra ler esse livro, já faz tempo. Ele é bem curtinho, uma fonte grande, uma margem grande. Então é um livro bacana pra maratona, porque ele dá um gás. Mas, apesar de tudo isso, ele aparentemente é um livro bem pesado, pelo que eu li aqui na sinopse. Não sei se foi uma boa escolha para a maratona, mas com certeza é uma boa escolha de leitura. Esses são os quatro desafios do Reino de Arcânia. E aí tem os favores. E a rainha do Reino de Arcânia é a Maíra, do All About That Book. E ela pediu pra gente ler um livro que tivesse uma protagonista feminina. Acabei escolhendo um que eu já tinha separado pra ler esse ano, que tá há bastante tempo na minha estante, como vocês podem perceber. Eu estou ainda querendo desencalhar livros daqui da minha estante. Que é do Augusto Boal, Jane Spitfire. O Augusto Boal é um dramaturgo e teatrólogo que eu admiro muito o trabalho dele. Gosto muito dos textos dele como teatrólogo. Já li algumas peças dele, mas eu nunca li esse livro. A Jane Spitfire é a protagonista, ela é a detetive que investiga os casos. Me incomoda um pouco as ilustrações desse livro, porque é bem sexualizada a ilustração, como vocês podem perceber já pela capa. Então eu não sei se eu vou gostar do livro. Quero gostar, mas não sei se vou. O rei de Arcânia é o Vitor Martins. E ele pediu um desafio muito bom, porque ele é muito fácil. E ele é o mais curtinho de todos, que é ler um conto. Só um continho de nada. E aí eu escolhi um conto deste livro aqui, que é o Tarja Preta. Que é uma coletânea com vários autores brasileiros, vários contos de autores. E eu vou ler o conto da Adriana Falcão desse livro aqui. E é isso. Essas foram as minhas leituras. Tá um pouco... Ousado? Tá um pouco ousado. Mas a gente tem esperança. A esperança é a última que morre. E o ano passado eu consegui cumprir todos os desafios. Então acho que tenho grandes chances de sucesso. Me contem aqui nos comentários se vocês já participaram de alguma maratona literária. Ou se estão participando da MLV. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar um like maroto pra ajudar a divulgar o vídeo. E a gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho